Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vamos explicar o que é o Silmarillion de Tolkien? O Silmarillion de Tolkien Antes de falarmos sobre essa obra tão importante para quem apreciou o Legendário de Tolkien, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Vamos aproveitar o embalo do lançamento da nova edição de O Silmarillion esse mês para entendermos melhor sobre essa obra. Na época do lançamento do livro, em 1977, Christopher Tolkien escreveu um artigo contendo uma breve apresentação sobre esse livro para que os leitores daquela época pudessem entender do que se tratava. O conteúdo do vídeo de hoje foi retirado desse artigo escrito pelo Christopher Tolkien. Eu resolvi fazer assim para que vocês tenham uma noção parecida com a daqueles leitores lá da segunda metade dos anos 70 que primeiro tiveram contato com o Silmarillion. Naquele tempo, aqueles leitores tinham apenas O Hobbit, O Senhor dos Anéis e As Aventuras de Tom Bombadil. Para a maioria das pessoas familiares a J.R.R. Tolkien, seu nome é sinônimo de Hobbits, mas outros já diriam Terra-média. Mas nesse caso estaríamos falando de um local imaginário, povoado por elfos, homens, anãos, hobbits, todos com aquelas suas culturas diferentes e também os orques. Além disso, tinham os hobbits, que moravam naquela pequenina região chamada Condado. É uma rica paisagem de cadeias montanhosas, planícies, florestas, rios, mas principalmente rica em seu passado. Suas antigas estradas, cidades arruinadas e velhos campos de batalha, tudo nomeado em várias línguas diferentes. Porém, em O Senhor dos Anéis há frequentes sugestões de um passado ainda mais enraizado, de terras e cidades que não podem ser encontrados no mapa que acompanha o livro. Mas é um passado que algumas das pessoas que aparecem na história dizem ter visto com seus próprios olhos. Por isso que Eurond, cuja memória alcança tão longe no passado que Frodo fica surpreso, fala que se lembra da glória dos dias antigos e das hostes de Beleriand. Já Barbárvore, o Ent, canta sobre florestas antigas pelas quais caminhou, mas cujas terras hoje jazem sob o mar. Eurond e Barbárvore estão falando das terras, cidades e histórias de O Silmarillion. Pois O Silmarillion é a história dos dias antigos, da Primeira Era da Terra-média, enquanto O Senhor dos Anéis é a história do final da Terceira Era. A maior parte daquela região antiga da Terra-média era chamada de Beleriand. Beleriand ficava além das Montanhas Azuis, que aparecem no extremo noroeste do mapa de O Senhor dos Anéis, mas foi afundado no mar com a batalha cataclísmica que pôs fim à Primeira Era. Contudo, os dois livros são bem diferentes, a começar pela ausência de hobbits em O Silmarillion. Tchmmiro Nele não vemos nada de sua alegria simples, dos cachimbos e ingenuidade de quem é arrebatado para a realidade do Grande Mundo, com um horizonte de revelações. Até mesmo os homens só apareceram na Terra-média quando a narrativa já estava bem avançada. Isso ocorre porque a história é élfica, e ela é vista principalmente através dos Olhos dos Elfos. as tradições de suas origens e também o registro do seu início e do seu destino peculiares. O Silmarillion é o suporte principal do grande esforço imaginativo do qual saiu O Senhor dos Anéis. Os Elfos estavam lá desde o início, e neles devem ser discernidas algumas das principais convicções filosóficas e estéticas do seu autor. Enquanto O Senhor dos Anéis, desde o seu comecinho até o final da história, conta cerca de 20 anos no tempo, O Silmarillion atravessa longas eras, e o tom é bem mais antigo, sobre glórias e tristezas remotas. O Silmarillion realmente começa do começo, contando o mito élfico da criação do mundo. E conta sobre as grandes guerras que aconteceram no início dos tempos, quando Morgoth, o poderoso poder maligno do mundo, tentou se tornar Senhor de Tudo à Revelia dos Deuses. Deus esconder minúsculo, pois aqueles seres estavam mais para criaturas angelicais, já que Deus mesmo só havia um. A história então passa para o nascimento dos Elfos na Terra-média, e a convocação dos poderes do mundo, os regentes, para irem morar numa espécie de paraíso chamado Valinor, no oeste distante, além do mar. Segue-se a fabricação das Silmarillion, as Joias de Luz, as maiores obras dos Elfos, e seu roubo por Morgoth. A rebelião dos Elfos contra os Valar e sua saída de Valinor, e consequente retorno à Terra-média para guerrear contra Morgoth. O Silmarillion então reúne as crônicas da ruína dos Elfos em Beleriand, da falência de suas forças ou coragem para recuperar a Silmarillion, ou mesmo defender o que eles já tinham conseguido. A destruição de seus Redutos pelo fogo externo ou mesmo pela traição interna. Através da complexa narrativa, correm muitos fios entrelaçados. As obras da maldição daquele anjo caído sobre os Elfos rebeldes, o juramento blasfêmio proferido pelo criador da Silmarillion e seus filhos, o qual os enredou para sempre. Mas também as operações secretas de Ulmo para fazer surgir uma nova esperança vinda da ruína. E o poder, para o bem ou para o mal, das próprias Silmarillion. O Silmarillion é uma parte essencial da longa história que terminou com a partida dos Portadores do Anel dos Portos Cinzentos, no último capítulo de O Senhor dos Anéis. Aquela história começou muito tempo atrás. Numa toca no chão vivia um hobbit, foi o começo dos hobbits, mas certamente não foi o começo daquele mundo para o qual o Senhor Bolseiro foi atraído. O primeiro conto do que viria a ser chamado O Silmarillion foi A Queda de Gondolin, escrito ainda na época da Primeira Guerra Mundial. Muito tempo depois, Tolkien recordou que ela saiu de sua mente enquanto ele ainda estava se recuperando da doença que ele contraiu enquanto ainda servia no exército. Certa vez, Tolkien falou a Christopher que ele começou o Silmarillion nas cabanas do exército, cheias de barulho de gramofones. De fato, algumas linhas do poema onde aparecem os sete nomes da cidade de Gondolin foram escritas no verso de um papel que estabelecia a cadeia de responsabilidades de um batalhão. Essa história e aquelas que se seguiram nos anos seguintes ainda existem, escritas de forma rápida em cadernos desgastados que são muitas vezes decifráveis apenas com muita paciência e com lentes de aumento. Hoje já sabemos que esse material foi publicado em A História da Terra-média. 56 anos depois de iniciar aqueles contos, Tolkien faleceu ainda sem terminá-los. Por quase 20 anos após a publicação de O Senhor dos Anéis, entre 54 e 55, ele continuou a trabalhar na questão da Terra-média, até que ele atingiu um nível que estava além de seu alcance terminar. Assim, o Silmarillion é ao mesmo tempo o precursor e a sequência de O Senhor dos Anéis. Essa situação era curiosa e ele mesmo, quando instigado a dar uma definição para a relação entre os dois livros, acabou cunhando a palavra incomum, prequel. Mesmo assim, o Silmarillion publicado alcança até as primeiras versões de todo o material na maior parte da essência de sua concepção. Os, entre aspas, deuses no oeste além do mar, a cidade secreta de Gondolin escondida atrás das montanhas circundantes, o Reino Florestal de Doriath, a Fortaleza do Senhor Sombrio em Angband no Norte. Muitas lendas sobreviveram sem grandes alterações fundamentais desde os primeiros escritos, tais como as Duas Árvores de Valinor, cuja luz foi aprisionada nas Silmarils, o Despertar dos Elfos na Terra-média, as histórias de Beren e Lúthien e Túrin Turambar. Com o tempo, as lendas se tornaram um elemento permanente na mente de Tolkien. Não como coisas completas, onde o autor passa para novas e separadas criações, mas fontes de energia imaginativa ao longo de sua vida, um corpo estável de lendas a ser explorado por novos significados e capaz de novas interpretações. Essas histórias tiveram diferentes tratamentos, mais longos, mais curtos, poemas em diversas métricas, prosa, ou mesmo no estilo de Anais das Crônicas dos Povos que vieram depois. Aquela massa mitológica nunca foi publicada por Tolkien em vida, e nunca tinha recebido uma forma fixa fora dos manuscritos. Portanto, Tolkien era livre tanto como criador quanto intérprete para desenvolvê-la, ou criar novos detalhes para remover motivos antigos ou descobrir novos. Na verdade, ao invés de criar, era mais um processo de descobrir, como Tolkien dizia. Ele sentia que estava mais descobrindo aquelas lendas do que propriamente imaginando. Era muito comum que quando encontrasse algum problema em suas notas, ao invés de rejeitar a questão, Tolkien se aprofundava nela. Ele fazia uma profunda crítica e realizava no problema alguma transformação sutil. Ele fazia mais isso do que apenas descartar o que parecia não funcionar. Por isso, o estudo do desenvolvimento dessas lendas pode parecer com o que acontece hoje com os povos atuais, o produto de muitas mentes e gerações. Na época do falecimento de Tolkien havia uma enorme quantidade de manuscritos envolvendo as três eras, mas tudo de forma desorganizada e com mais inícios do que conclusões. Os papéis variavam entre o conteúdo do verso heroico na antiga métrica aliterativa inglesa a uma severa análise histórica das suas línguas inventadas extremamente difíceis. Um labirinto de histórias, poesia, filosofia e filologia. Nem tudo fazia parte do Silmarillion propriamente dito, mas fazia parte do processo de expansão. Como Christopher gosta de apontar, ondas de revisão. Havia versões mais ou menos corrigidas, mais ou menos coerentes e outras paralelas. Colocar tudo isso de forma publicável foi uma tarefa altamente alarmante e de grande responsabilidade. Decidir de que forma seria feito não foi uma tarefa fácil, e por um tempo Christopher achou melhor colocar um livro que mostrasse toda a diversidade de fragmentos e formas daquelas diferentes lendas. Mas depois ele viu que isso seria uma coisa muito complexa e demandaria tempo demais para a conclusão. O estudo a ser colocado nesse tipo de obra demandaria um esforço realmente hercúleo. Em suas próprias palavras, ele temia esmagar o Silmarillion sob o peso de sua própria história. Portanto, Christopher optou por trabalhar num texto único, selecionando e arrumando da melhor forma possível. Mesmo com o extenso trabalho editorial em cima dos manuscritos, a obra continua sendo de J.R.R. Tolkien e não de Christopher. Aqui e ali, Christopher teve que desenvolver a narrativa a partir de notas e rascunhos grosseiros. Ele teve que fazer muitas escolhas entre versões e alterações nos detalhes. Nos últimos capítulos, que Tolkien tinha deixado quase intocados por muitos anos, foi necessário modificar a narrativa para torná-la coerente. Mas, essencialmente, o que Christopher fez foi um trabalho de organização ao invés de realização. O final do livro traz, de acordo com a vontade de Tolkien, duas obras separadas. A primeira é a Queda de Númenor, uma espécie de lenda de Atlântida. Aos homens que foram fiéis na luta contra Morgoth, foi garantida como recompensa uma vida mais longa na ilha de Númenor, localizada no mar entre a Terra-média e Valinor, a terra dos Valar. Mas eles rejeitam sua dádiva na tentativa de escapar da morte, sendo enganados por Sauron, o agente de Morgoth, e depois ele mesmo o poder supremo do mal no mundo de O Senhor dos Anéis. O último rei dos Númenóreanos navega com uma armada contra Valinor, numa tentativa insana de conquistar as Terras Imortais. Mas um grande abismo abriu no oceano, e Númenor, na beira da fenda, caiu no abismo e foi engolida. Depois do cataclismo, não havia lugar de morada para os deuses na história, pois Valinor foi levada para o reino das coisas escondidas. Caso os homens navegassem para o oeste pelo mar, não encontrariam as Terras Imortais, pois o mundo foi arredondado. Todos os caminhos foram dobrados, e apenas aos elfos da Terra-média continuava disponível o caminho reto, e assim eles podiam chegar ao verdadeiro oeste. A segunda obra que entrou em O Silmarillion é Dos Anéis de Poder. Aqui são recontados a maneira do Silmarillion nos grandes eventos das últimas eras, e a Guerra do Anel é colocada em contexto com toda a história dos Eldar, os Altos Elfos, na Terra-média. O Silmarillion assim é concluído com uma finalidade maior do que a de O Senhor dos Anéis, embora ambos terminem no mesmo ponto, com a partida do Navio Branco dos Portes Cinzentos. O Silmarillion nos grandes eventos de O Silmarillion nos grandes eventos de O Silmarillion nos grandes eventos. Então é isso, pessoal! Essa foi a apresentação geral de O Silmarillion, baseada no que Christopher Tolkien escreveu em 1977, quando o livro foi lançado. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT, e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve no canal. E não esqueça também de ativar o sininho para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, como O Silmarillion, ou de C.S. Lewis, ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk, e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!